É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Jornal da Escola, numa xincana, sendo realizada aqui. Nós viemos aqui, eu e Dona Zelade, aqui, ó. Dona Zelade viemos aqui, acompanhando a Cristal, Cristal Fraga Bosch, que é aluno aqui da escola. E aí, essa xincana com os alunos, que tá tendo até o forrózinho. Pois é, então, a xincana aí com os alunos, arrecadou 41 toneladas de alimento, que vão ser oferecidos para as instituições aí, instituições aqui na região aqui da Serra, da Serra, na região da Serra. Nós estamos aqui na Linus Pauli, em Laranjeira, Serra, Esquizão. Uma xincana, uma xincana aqui, com os alunos da escola Linus Pauli. Foi arrecadada 41 toneladas de alimento. Dá de parabéns à escola. E é uma doação que vai ser feita para as instituições aqui, né? No município da Serra. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, feito o registro do canal Clério de Sebor, hoje é dia 16 de junho de 2023, Escola Minas Paula, aqui em Laranjeira. O canal Clério Borges, no YouTube, na internet, aí, registrando essa grande festa aqui, hoje. Dia de sexta-feira, sexta-feira, aqui em Laranjeira, se o mundo sempre está certo, é isso aí. É isso aí, 41 toneladas, já que vem aqui. Tá bom, tem o final, o quarto resultado! Sebo! Certa! 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 Eu vou deixar agora para saber que a galera já vai para o resultado. Atenção, o resultado, que agora a turma faz um círculo aqui em volta e deixa o meio livre, ok? É isso aí pessoal, vai dar o resultado agora da jugana. Olha só, vou fazer o ciclo próximo ao lado da cor, ok? Eu vou fazer a chamada para ver se estão em todos os... Eles vão dar o resultado agora da chicana que apurou aqui, 41 toneladas de alimento ali. 41 toneladas de alimento. Olha só, antes de qualquer coisa, quero dizer a vocês que é lindo de ver o movimento de vocês. É lindo de ver o movimento das famílias, dos estudantes, dos professores. Uma formação humana, ela dá trabalho. Porque, gente, de tudo, o mais importante é tomar pessoas, pessoas humanas, solidárias, que acreditam na Constituição cidadã, que acreditam no mundo de verdade. Então, atenção! Cada um com a sua equipe. Em terceiro lugar, com mil oitocentos e setenta e dois pontos, trabalharam incansadamente. Terceiro ano do sexto, sétimo e oitavo dos anos. Grupo dois, que a gente chama aqui, ok? Em terceiro lugar, sexto ano seu! É o resultado aí, tá chegando aqui, que a receita não pareceu uma tonelada de alimento. Então, é o resultado aqui. Segundo lugar, com mil oitocentos e noventa e nove pontos. Sexto ônibus! Sexto ônibus! Sexto ônibus! É isso aí! Sexto ônibus! 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 Sexto ônibus!